Mas o que havia de curioso nisso? A biografia de Schindler não elabora esse fato. Então, mestre, mas o Diabéle está preocupado. Ele quer que o senhor termine de uma vez. Ah, dá-se a ele que tem um pouco mais de paciência. Ainda não me dei, estou satisfeito. Mas, mestre, pense bem. O senhor devia estar trabalhando na missa, na nona. Porque essa obsessão... Porque ainda há mais variações aqui dentro. Mas o senhor está perdendo o seu tempo. Ah, Schindler, desculpe. Schindler, ter você por perto, me torna impossível culpor. Sai da minha... Chuma! Sai da minha... Chuma da minha bicha agora! Dá para ver isso em muitos daqueles rascunhos. Então, essa é a sua hipótese. A nossa vida velha é como... Medíocre. O vetor vai levar adiante só para mostrar a toda vida que grande composição ele é capaz de extrair de um grão de arena. Ah, vai faltar uma vencida. É você que se preocupa tanto com o que ela possa pensar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso aí é só porque eu consegui a morfina para ela? Não é? Não é? Não é? Não é? Ou é pelo fato da sua mãe estar morrendo? A sua mãe está morrendo? Não é? Não é? É... O que é? O texto é engraçado. Eu gosto dela. Alguma omisso? Não é? 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 Eu não estou entendendo... Não, não. São novas formas, Simba. São novas formas. Não se pode expressar uma nova música com velhas formas. São novas formas com velhas formas. Crescendo forte. Mais rápido que o senhor... Um ritotes. Ah, é... Eu... Agora até minha mãe, né? Ela está emocionadíssima só porque sai um escândalo de crítica do Bill de Boy. Agora, meus pais ficam orgulhosos pelo simples fato de eu conseguir vestir minhas calças.